Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mãe é a lágrima que chora todos os nossos sofrimentos, o sorriso que alegra todas as nossas palavras, o perdão que nos oferece para nossas culpas, a mão sempre estendida para nos ajudar, o coração sempre pulsando por nós, amando-nos como somente uma mãe pode e sabe amar. A oração é levada aos pés por nossas necessidades, o pensamento que sempre nos tem presente. Isso é ser mãe e essa é Maria, e tudo isso faz Maria conosco. Daí que quando alguém se conscientiza de que é filho de Maria, a vida é levada em plena alegria. Maria pode fazer de nossos lares uma cópia de sua ditosa família de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.